Bom demais estar com vocês aqui, galera. Sexta-feira, sempre naquele ritmo, né? Sextou. A gente estava aqui conversando sobre a cerveja, sobre os planos do final de semana e esse final de semana tem festa aqui na Voito. Terça-feira a gente faz 11 anos de história e sabadão a gente vai comemorar, né? É isso aí. Compartir todo mundo pra alegria. Todo mundo aqui animado, já na expectativa. E o bate-papo aqui de hoje promete trazer uma contribuição muito bacana. Durante a minha vida empreendedora, a gente superou diversos desafios e a gente trouxe aqui algumas sacadas pra ajudar você que pensa em empreender e pensa em como criar um negócio escalável. Durante a nossa trajetória aqui na Voito, né? A Ana tá comigo desde então, ela pegou uma Voito treinamento e desenvolvimento extremamente presencial com um modelo de expansão muito limitado, embora nacional, né? E a gente também, ela acompanhou essa transição pra um modelo de negócio escalável que foi feito com base em muito trabalho, muita persistência, muita agilidade a tudo que tá rolando no mundo e também isso trouxe alguns aprendizados e são esses aprendizados que eu quero compartilhar aqui com você. Então, se você tá chegando aí, nós estamos ao vivo, Facebook, Instagram, YouTube. Dá o seu alô no chat, eu tô aqui também acompanhando e a gente tá com a nossa equipe aqui justamente pra tirar todas as suas dúvidas. Então, você que tá chegando e quer saber como escalar um negócio, primeiro que se você acha que escalar é da escalada, muda de canal aí, passa pro lado que esse assunto não te interessa. Escalar um negócio tá relacionado a ganhar escala, multiplicar, crescimento exponencial e é isso que a gente vai tratar aqui. O negócio é escalável na medida que ele cresce e a sua estrutura física ou a sua estrutura operacional ou a sua estrutura de custos não cresce na mesma proporção. Não é que não cresce, né? Porque é muito difícil você crescer e manter a estrutura do jeito que tá. Ela cresce, mas o seu crescimento em faturamento é muito maior do que o seu crescimento em custos. É desproporcional ou não é diretamente proporcional. Então, é isso que a gente vai tratar aqui quando fala de negócios escaláveis. Então, você tá chegando aí, manda teu alô, manda suas dúvidas no chat que a Ana vai estar aqui pra fazer essa ponte e essa conexão e a gente trocar as ideias, beleza? Eu separei aqui algumas informações pra trazer pro nosso bate-papo pra gente alinhar o que é isso, qual é essa história da escalabilidade. Primeiro, escalável é a qualidade de tudo o que tem condições pra crescer de forma uniforme ou pra suportar o aumento de carga. E o que isso significa na prática? Que tipo de negócio é um negócio escalável? Vão ver alguns deles? Aqui a gente tem um unicórnio brasileiro. Se você não sabe, o unicórnio, a empresa, o startup, o business, passa a ser considerado um unicórnio depois que ele tem um valor de mercado que ultrapassa um bilhão de reais. O unicórnio é um grande sonho, né? Eu faço parte aí, eu ajudei a construir esse unicórnio. Ajudou, né? Se você é cliente da Nubank, você também faz parte disso, também ajudou a construir direta ou indiretamente, né? É uma pegada extremamente inovadora, é um modelo que foi criado não tem tanto tempo assim, né? 2013, e a gente já vê que já tem 5 milhões de clientes agora em 2018. E a Nubank conseguiu se tornar um unicórnio com valor imenso de resultado, valor de patrimônio. Não é patrimônio, né? Valor de mercado do business enorme. Uma outra novidade que surgiu aí, inclusive pelos fundadores da 99, é a Yellow. Se você não está numa grande cidade, talvez você não conheça, mas a Yellow já está disseminada nas grandes cidades. É aquele esquema, mano, de alugar patinete, uns negócios assim, sabe? Tipo elétrico. Cara, eu fui em São Paulo semana passada para o lançamento do meu livro lá e eu fiquei impressionado porque eu estava andando numa zona que era numa área que era de mara corporativa, de prédios, assim. Cara, e a galera larga, foi muito bacana ver isso, sabe? O cara chega no trabalho, ele larga a patinete na porta do prédio e dá logoff na patinete dele lá. E de repente um outro cara que vai passando ali, ele loga na patinete e segue isso outra geração. Tipo aquelas bicicletinhas do Itaú, da Unimed, que tem em algumas cidades, né? Tipo isso, só que fica solto, Ana. Fiquei bolado, falei, gente, esse troço fica solto. Ah, não tem uma maquininha que você coloca? Não encaixa não, não tem aquela cabine não, não encaixa não. A patinete fica solta na rua lá e meio que isso assim, o outro cara chega lá e loga, tem um QR Code lá, pum, manda ver. Eu não tive, infelizmente, o prazer de experimentar isso. Nem sei se a patinete vai aguentar meu peso, mas espero que aguente ela, porque afinal de contas você já conseguiu 75,3 milhões de reais em investimentos. Então um dos paradigmas que é importante quebrar aqui, quando a gente fala de conseguir investimento, é que para empreender é preciso ter dinheiro. E assim, toda palestra que eu dou, ou a grande parte delas, sempre surge essa objeção. Por que você não empreende? Ah, falta dinheiro, falta oportunidade, e aí começa aquele choro. Alguns preferem enxergar os problemas e outros preferem enxergar as oportunidades. O fato é, para quem tem boas ideias, dinheiro não falta, pode ter certeza. Tem muito recurso, inclusive de organizações de amparo à pesquisa, para bons projetos. O que falta é gente realmente interessada em desenhar um bom projeto, em submeter, cumprindo os requisitos, que é claro, não é nada, não existe dinheiro que cai do céu. A YELLO, para conseguir captar essa grana aí, eles tiveram que montar um enorme, um violento plano de negócios, um pitch, como diz o mundo empreendedor hoje, para você ir direto ao ponto, mostrar aos investidores as vantagens, os benefícios e a oportunidade que estava em mente. Então, o YELLO pode se tornar a vir um unicórnio, pode se tornar a vir a ser um unicórnio, e é isso que a gente quer mostrar aqui. Tipos de negócios que não existiam, muitas vezes não estão nem disseminados no nosso dia a dia, e já valem milhões e milhões de dólares e reais. Enfim, escalar passa por aí. E para a gente mostrar isso, eu separei aqui cinco dicas que passam pela nossa experiência aqui, relacionado a como a gente pode montar um negócio que tenha ganho de escala, ok? A primeira delas, até o exponencial começa pequena. É muito comum as pessoas, por dificuldade de se fazer o ótimo, às vezes não começam. Ah, eu não fiz, por quê? Porque eu não tinha recurso para fazer da melhor forma possível. Então, esse é um grande erro. Ninguém começa perfeito, e aliás, a perfeição não existe. Aqui a gente tem umas frases na Vuita, assim, de impacto, que é uma delas, assim, Don't not perfect. Feito não perfeito, tá? Não adianta a gente tentar encebar ou dourar uma pílula e não colocar ela no ar. O tempo de implantação de uma startup, o sucesso de uma startup, está diretamente relacionado ao tempo de implantação da ideia. Digo assim, hoje tem muita gente com ideia, mas você tem que pensar que no mesmo momento que você está tendo essa ideia aqui no Brasil, tem um indiano programando isso já lá, de repente tem um chinês já desenvolvendo, fazendo produto mínimo viário, e se você dormir no ponto, literalmente você... A diferença é quem executa essa ideia, porque a ideia todo mundo tem, né? Agora quem põe a cara lá, quem vai, e mostra, e tenta, mesmo que não esteja muito bom inicialmente, são poucos, né? A execução faz toda a diferença, tá? Esse foi um dos mantras que a gente carrega nos pulsos, é que a execução transforma o sonho em realidade. É isso que a gente aprendeu nessa jornada nossa. Todos os desafios que a gente teve que superar para mudar o modelo de negócio, eu falo sempre essa analogia, né? Trocar as asas do avião com ele no ar, porque, porra, eu não poderia parar tudo, falar, galera, para tudo, vão agora atacar por um outro modelo de negócio, pensando em escala e etc. Eu não poderia fazer isso, né? Porque a gente tinha que pagar conta a conta, chega no final do mês. Então, para a gente fazer essa transição, a gente teve que focar bastante na execução. Mas, enfim, o primeiro, a primeira grande dica é, comece, ok? Mesmo que pequeno. Primeiro, antes de você pensar em dominar o mundo, pensa em revolucionar a sua universidade, de repente o seu bairro, de repente a sua cidade, de repente a sua região, Estado, Brasil, depois o mundo. Um passo de cada vez, é assim que funciona. E, às vezes, a gente não consegue enxergar esse passo a passo. Já começa querendo dominar o mundo e ninguém começa assim. Então, esse é o primeiro paradigma. Na dúvida, comece. Mete bronca, executa. Mas não executa só, não. Testa, valida, olha, observa. A capacidade de observar, ela é muito importante. A gente tem que estar o tempo todo testando. A Ana é uma referência para mim aqui em relação a isso, porque ela trabalha no marketing. Vocês, provavelmente, já receberam algum e-mail marketing da Voito. Com certeza. E pode ter certeza que todo e-mail a gente faz o que a gente chama de teste AB. A gente tem que entender qual é a melhor estratégia de comunicar. Qual o título que chama mais atenção? Qual teve maior taxa de abertura? Qual teve maior quantidade de clique? Qual gerou mais venda? Então, assim como dentro da estratégia de marketing, dentro de uma estratégia de negócio, você tem que testar. Lança no mercado, vê quem adere, vê quem rejeita, quem rejeita, rejeitou por quê. Entende as objeções de quem rejeitou. Ajusta, oferece de novo. Ajusta, oferece de novo. Grande parte dessas empresas, desses modelos de negócio, que são famosos hoje, não começaram dessa forma. Eles não começaram grandes. Muitos, inclusive, começaram oferecendo outras coisas que não o que eles oferecem hoje. É muito comum as empresas realizarem um ajuste de percurso. Existe um termo empreendedor para isso, eles chamam assim de pivotagem. É quando você está com um modelo de negócio, mas o mercado te sinaliza uma outra necessidade, você dá uma pivotada no negócio. dá uma virada no eixo para aderir a uma necessidade específica, para solucionar um problema e mandar ver. Tiago, aí tem um comentário bem legal sobre isso do Pablo, lá no Instagram. As pessoas esperam sempre as condições ideais. Quem cria essas condições somos nós mesmos. É exatamente isso que a gente está falando. Justamente, o ideal não chega. Tipo, se a gente esperar o ideal... Se a gente esperar a economia está perfeita, a gente está com grana, com tempo, que dia que isso vai chegar, né? Justamente, não chega. Seria muito bom, né? Eu acho que assim, tem um ditado que fala assim, mar, calmo, nunca faz bom marinheiro. Tem isso também. Não acredito muito. Se a gente tivesse, vamos dizer, tido uma trajetória linear de sucesso, de realização, de desenvolvimento, talvez nós não seríamos tão preparados para oferecer as coisas que a gente oferece hoje. Faz com que a gente tenha que se remexer, sair da zona de conforto, gera um estresse, algumas ruguinhas aqui, mas, meu, é isso que faz a gente ficar mais forte. Outra frase que eu sempre falo assim, tempos difíceis são os melhores professores. É no aperto, é quando você não tem escapatória que você fala. isso tem que dar certo. Não tem outra chance de dar errado. E se não der certo, eu vou fazer dar certo. Tem uma também que eu nunca entendi, Ana, que eles falam assim, carro apertado é que anda. Minha avó falava isso, mas eu ficava lá, por que carro apertado é que anda? Se você souber que está assistindo aí, você vai me dar um bizu aí. Boa, tem umas coisas antigas que eu também não entendo muito. Mas depois a gente vai fazer uma live só sobre ditados populares aplicados à gestão. Boa. A segunda, o segundo passo é saber aonde quer chegar. Crescer deve ser o seu objetivo, mas para onde? Quanto? A gente tem que saber isso. Muitas vezes a gente não tem a noção clara, ok? Porque a gente empreende, a gente tem uma expectativa futura, mas a gente tem que ter um direcionamento, um norte, para a gente poder se escorar nele nos momentos de dificuldade. Durante os momentos de dificuldade, assim que você chega, pensa assim, poxa, mas está muito difícil, não está conseguindo romper a resistência, não estou conseguindo decolar, não estou conseguindo pagar as contas. Cara, o que me fez ter forças para poder superar essas dificuldades? Saber uma recompensa maior no futuro. E é o que me faz ter força hoje, inclusive, em continuar batalhando e lutando. Porque a gente sabe que lá no futuro tem algo que a gente espera que é muito grande. Então, essa é uma outra dica, assim, a gente tem que estar muito escorado, muito ancorado em um local aonde a gente quer chegar. Porque esse vai ser o maior propulsor, o maior gatilho, o maior combustível para que a gente trabalhe e vença os obstáculos do dia a dia. Ai, mais uma frase clichê, eu acho que é aquela, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, se você tem o seu caminho, você sabe onde quer chegar, você tem um caminho definido, você sabe o que você tem que fazer para chegar lá. Às vezes, quando a pessoa não tem meta, ela fala, mas o que eu vou fazer? Mas o que eu quero? Às vezes, isso não está claro, não está bem definido, né? É, e se você deixar a vida te levar, se você não tiver um caminho claro, pode ser que ela te leve, de repente, não para o lugar mais ideal que você tenha sonhado, né? Aquelas histórias. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. O caminho é fundamental. Por quê? Vamos dizer que o destino seja fundamental, porque o caminho vai mudar. Você já viu aqueles diagramas que falam assim, ah, empreendedor, o que você acha que vai ser? Mostra um cara de bicicleta na linha reta, como na verdade é, e aí mostra aquela montanha russa. Porque é isso, a vida é cheia de frustrações, a gente lida com pessoas, a gente lida com mercado, a gente lida com tecnologia, a gente lida com mudanças, com revolução cultural que a gente tem passado. Então, assim, o caminho muda, né? A gente tem mudado constantemente, né? A gente vai se ajustando com base nisso também. Ó, mais uma pessoa aqui com frases motivacionais. Eu batalho, logo eu consigo. O Gabriel escreveu lá no Instagram. Ele fala que essa frase é tanto pra vida empresarial quanto pessoal. Justamente, cara. Tem muito hoje o guru, né, na internet que vende dinheiro fácil, que vende possibilidade de faturar milhões em pouco tempo e coisas assim, né? Tem uma coisa que eu, tem um cara que eu sigo no Instagram que fala uma frase muito legal. Tiago, Tiago, não é Tiago Nigro, não. É o Tiago da Sumo, no Research, tá? E ele fala assim, a única forma de ganhar dinheiro fácil é vendendo a facilidade de ganhar dinheiro. Tipo isso. Eu não acredito em dinheiro fácil. Tem um monte de gente que ganha dinheiro fácil fazendo o quê? Vendendo pras pessoas a ilusão que elas vão ganhar dinheiro fácil. Mas será que isso se sustenta? Será que elas conseguem manter isso por muito tempo? É, eu acho que não sustenta, Ana. Nesses 11 anos de Voito, a gente teve a oportunidade de ver, de acompanhar muitos concorrentes que foram criados no mesmo negócio Voito e que não se sustentaram, não perduraram no processo. E outros fatores, inclusive, foge até a minha competência ter a noção clara dos motivos pelo qual eles não conseguiram sucesso. mas eu acredito que tem muito a ver com persistência, com trabalho duro, com continuidade. As coisas não acontecem da noite para o dia. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, primeiro, começar, depois, saber aonde você quer chegar. Terceiro ponto. Esteja com os melhores e forme os melhores. A sua equipe vai ser tão boa quanto a sua empresa. Ou, a sua empresa vai ser tão boa quanto a sua equipe. Uma empresa de sucesso é construída por pessoas de sucesso. Então, o empresário, o cara de uma startup, o empreendedor que está afim de decolar, ele tem que montar uma equipe potencial para decolar. O grande diferencial de uma organização é a competência intelectual, a competência humana, a capacidade de executar, de botar a mão na massa e de pegar para fazer. Imagina, a Yellow tem 70 e tantos milhões de dólares de investimento. Dinheiro não falta, vamos falar assim, né? O que eles têm que ter agora? Investimento massivo em gente, gente boa. E esse tem sido um grande desafio nosso desde que a gente mudou o nosso modelo. A nossa retenção de colaboradores aumentou muito e a gente está sempre desenvolvendo parcerias sólidas com a equipe de forma a manter o nosso time. Quanto mais a gente mantém o time, mais a retenção de conhecimento, maior o desenvolvimento do negócio, do business e maior o desenvolvimento das pessoas que estão conosco. e isso tem que estar alinhado com o plano de carreira, com o plano de remuneração, com o plano de capacitação. Pessoas são o grande ativo e são também o grande risco de uma empresa. Gerir pessoas é super complexo. Lida com tudo, com dificuldades, com problemas pessoais, particulares, com comportamentos. Entendeu? É quase uma loteria. A gente tem que dar algumas sortes também, mas a habilidade para a gente lidar com isso tem que ser tremenda. de encontrar, farejar talentos, pessoas boas, pessoas com brilho no olho para fazer acontecer. Aí eu vou trazer uma contribuição que eu aprendi num livro chamado Sonho Grande do Jorge Paulema, Beto Sucupira e Marcel Teles Conta a História dos Caras. Eles falam assim, pô, pessoas são o grande segredo e a melhor forma de contratar pessoas é buscando pessoas que precisam trabalhar, inteligentes e com vontade de ficar rica. Precisa trabalhar? É assim, pô, o cara que precisa do dinheiro, vamos falar assim, não necessariamente pobre, mas ele precisa do dinheiro para se sustentar, ele vai dar valor, ele vai ficar preocupado, assim, pô, eu não posso chegar atrasado, eu tenho que dar valor, eu tenho que gerar resultado, eu preciso de trabalhar. O cara que precisa é diferente, o cara que é inteligente é diferente também. E a partir do momento que eu comecei a escolher pessoas aqui dentro para entrar na Voito por nível de rendimento, acadêmico, esse tipo de coisa, eu comecei a ter boas surpresas, sabe? Sabe aquela história assim, não subestime um nerd que ele pode vir a ser seu chefe, pô, as pessoas inteligentes elas estão um passo à frente, é muito mais fácil para fazer qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Então avalia isso, a pessoa precisa, a pessoa é inteligente e a pessoa tem ganância, não no sentido pejorativo, mas a vontade de vencer, a vontade de ganhar dinheiro, a vontade de ter coisas na vida, de construir patrimônio, você é, pô, cada um faz o que quer com dinheiro, mas tem que ter essa gana assim, sabe? Tipo, fazer a construção da sua vida, conquistar as coisas. Então, esteja com os melhores e forme os melhores, beleza? A seleção da equipe é um processo crítico, normalmente, aconselha-se que o empreendedor acompanhe o processo, não terceiriza isso não, porque tem que ter aquele brilho no olho e certamente você empreendendo você vai conseguir comparar um profissional que tem brilho no olho, a high performance e um profissional de repente mais esmoecido ali, está ali para bater seu cartão e para acabar seu horário, enfim, você vai perceber que o nível de entrega de um cara brilho no olho é duas ou três vezes maior do que de um cara mediano ali para fazer o feijão com arroz. Então a gente tem que encontrar essas high performance, ok? Você é tão limitado quanto a sua capacidade, você enquanto empreendedor, embora tenha que trabalhar muito, imagino que no futuro o que você queira é ter liberdade, liberdade financeira, liberdade de tempo e várias coisas assim e para se conquistar isso, só vai se conquistar isso se você tiver pessoas boas que cuidem do negócio para você. É muito difícil existir um negócio que não tem dependência de pessoas. Tem que ter alguém para tomar conta, tem que ter alguém para melhorar. Se não tiver ninguém para fazer a diferença, o concorrente espelha o negócio rapidamente e aí você perde a competitividade. Então a busca tem que ser constante por estar melhorando e fazendo as coisas de forma diferente. Quarta grande dica, se orgulhe do seu negócio e faça com que seus clientes também se orgulhem. tem uma pegada no processo de empreendedor chamado de Early Adopters. Os Early Adopters são as pessoas que primeiramente se adotam, aderem a uma determinada marca, produto ou serviço. São as pessoas que num primeiro momento já, pô, comprei a ideia, gostei, virei fã. A gente tem alguns aqui que chamam chamados caindo a mente de Voito Lovers. Voito Lovers, é, no nosso caso. Que devem estar aí assistindo a gente nesse momento. Manda um alô, galera. Bom, os Voito Lovers eles são muito bacanas para Voito porque eles ensinam muito para a gente. A gente tem a oportunidade de colher feedbacks, esses feedbacks eles podem ser replicados para nossas redes sociais que acabam servindo como uma forma de fomento e de sensibilização de outras pessoas. Mas não apenas feedbacks comerciais, muitas vezes feedbacks técnicos. Fala assim, pô, Thiago, eu acho que se você fizesse assim, assim assado ia ficar melhor, hein? Ô, Thiago, pô, que tal essa nossa websérie assim, assim assado? Cara, são várias sugestões que a gente tem que estar escutando. Críticas construtivas e essas pessoas por gostarem da marca as críticas são construtivas. Por mais que elas às vezes te critiquem é no intuito de te ajudar a ver alguma coisa que às vezes você não estava observando ou algum feedback que ela escutou de outra pessoa. alguma experiência que ela teve e ela não foi a melhor experiência, poderia ter sido melhor. Então, assim, essas pessoas, principalmente eu que lido ali no marketing com essa galera. Assim, um abraço pra todo mundo aí que segue a gente, que acompanha, porque isso faz toda a diferença. Mas não é fácil conquistar essas pessoas, né? Não é fácil conquistar e também o grande segredo é como a gente reage, né? Relacionamento. Relacionamento. Como a gente, igual, se a gente recebe um feedback, pô, eu vou responder aquela pessoa, olha o tempo que ela parou pra me dar um feedback pra querer o bem. A gente tem que responder, então, eu acho que uma dica pra vários empreendedores, foque em relacionamento, responde, converse com o seu cliente, sabe? Pegue feedback, igual o Tiago falou, você teve uma negativa, a pessoa não quis comprar o seu produto. tudo bem, mas será que você pode me ajudar? Quais são os motivos? É por um concorrente? É porque não está no seu melhor momento? Talvez esses feedbacks vão te fazer entender o que você pode estar errando ou acertando, né? Justamente. Isso é um momento muito importante que a gente tem que caminhar junto com o cliente. Eu sempre falo aqui na Voito o seguinte, mais importante do que não errar é a gente agir quando acontece um erro. Então é importante o quanto? Os erros acontecem principalmente pra quem está desbravando a floresta, abrindo o caminho, inovando, fazendo as coisas diferentes. É natural, é quase inevitável. Gostaria que não acontecesse, mas eles acontecem. O que a gente tem que ter é muita prontidão e presteza imediatamente na hora que acontece. Qualquer problema que acontece aqui, a galera sabe que é prioridade parar qualquer tipo de desenvolvimento pra atender um problema. Deu pepino? Para tudo, para tudo. vamos resolver o problema. E isso às vezes faz com que o cliente que teve um problema, ele saia do problema com a impressão super positiva da empresa. Às vezes mais positiva que se o problema não tivesse acontecido. Então às vezes assim, o cara, pô, ele teve um problema, a gente rapidamente respondeu, deu o feedback, solucionou a questão, o cara seguiu a vida dele e falou assim, nossa, mas que equipe eficiente. E talvez é nesse momento que você ganha um fã, né? Porque talvez a pessoa era indiferente, mas aí aconteceu um problema, você foi tão prestativo que você fica assim, gente, mas essas outras empresas e pessoas não me tratam assim. Poxa, tô admirado. Aconteceu isso comigo com a Nubank, que foi o exemplo que a gente falou aqui mais cedo. Põe bancos, já viu a burocracia que é pra você resolver qualquer coisa. Na Nubank, eu mandei uma mensagem à noite no chat de madrugada e eles me responderam. E eu falei, como que essa empresa deixa funcionários no feriado trabalhando full time pra responder uma dúvida de um cliente. Então, assim, isso faz você ficar fã da marca. Pois é. Tem um livro novo que lançou aí, me lembra o nome aí, Ana, é daquele cara dos segredos da audiência. É um livro que chama assim Atenção, o título é Atenção, o maior ativo que existe. Alguma coisa por aí. Não vou lembrar o nome desse. Cara, é isso. O mundo hoje é carente de atenção. Você entra numa loja pra fazer uma compra, pra quem ainda vai fazer compra física, você fica incomodado de atrapalhar os vendedores que estão no WhatsApp tranquilamente lá conversando, fiado, colocando seus assuntos familiares em dia. O mundo tá carente de atenção. Se você estiver num ponto de um ônibus e começa a reparar, tá todo mundo olhando com o celular. Enfim, tá se tornando um grande problema também. Vamos ver como que a sociedade vai lidar com isso. O fato é, fazer o feijão com arroz, dar uma atenção, responder, coisas básicas fazem com que as pessoas criem admiração pela marca. E a partir daí a gente tem que explorar isso, tá? Não apenas comercialmente, mas explorar de forma a nos adaptar. Porque se tivesse uma competência que eu tivesse que valorizar nessa história toda aí, seria agilidade. Agilidade. A velocidade é muito, muito, muito importante. Se a gente não age rapidamente, a gente perde o time. Se perder o time, perde o mercado porque o outro aproveita. Uma oportunidade não é perdida, alguém pega ela. Pode ser que não seja você. E olha que legal, tanto que é legal aos nossos fãs a participação. O Gabriel tá aqui na plataforma acabando de falar o nome do autor desse livro que você citou, é o Samuel Pereira. Samuel Pereira, Samuel Pereira, exatamente. Inclusive, teve o evento Segredos da Audiência essa semana agora e foi um sucesso. Tiago Negro, tem uma galera que palestrou lá e parece que deram mais de 1.500 pessoas e foi um evento muito bem montado. Eu não fui, mas acompanhei pelas redes sociais e vale a pena. Segredos da Audiência. O cara é foda. Bom, quinto ponto. Quinto ponto, volta aqui, a parada da execução. tenha foco, disciplina e busca excelência em suas ações. Escalar nunca será um negócio fácil. Os belos números finais escondem uma trajetória dolorosa muitas vezes. Então, quem é empreendedor normalmente é muito criativo e tá sempre com ideias e vão fazer e vão fazer e vão fazer. Beleza. Eu já fui muito dessa parte. Eu continuo com a minha criatividade um pouco... Sempre ajuda. Sempre ajudando, mas eu consegui ajudar mais no partido do momento que eu consegui dar uma canalizada nela. Em um determinado momento da minha vida, eu mexia com vários empreendimentos ao mesmo tempo. Construção civil, era bar, distribuidora, era voo de treinamento, era consultoria, era uma porrada de coisa. E aí, eu tinha foco direcionado para muitas coisas, muitos pequenos negócios e durante 2016 eu fui aprovado num programa de mentoria da Endeavor chamado Programa Promessas Endeavor. Hoje é Scale Up Endeavor. E daí, eu tive mentoria com os empreendedores muito, muito renomados, bacana, foi muito legal a oportunidade. E o meu maior aprendizado naquele momento em 2016, que talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis financeiramente e operacionalmente aqui na Voito, foi a questão do foco. O cara falou comigo assim, Anderson Andrade, falou assim, cara, é melhor você ter um pequeno grande negócio do que muitos pequenos negócios. Eu tinha muitos pequenos negócios diluídos assim, falou, pô, tira esses pequenos negócios, foca só em um negócio e faz ele ficar grande. E a partir daí eu foquei na Voito, treinamento e coisas assim e a gente está investindo bastante até então e a gente encontrou o nosso caminho e quando a gente encontra o caminho a gente começa a ter um negócio escalável. escalar necessita de muito teste, de muito aprendizado, de muito amadurecimento e de muita consolidação. O que é consolidação, Tiago? Cara, pensa nos tijolos de uma casa. Você não constrói o muro de uma casa de cima para baixo, você constrói de baixo para cima. Você tem que vir construindo as suas bases sólidas, as pessoas chaves, os processos chaves, os produtos chaves. Isso vem com o tempo, vem amadurecendo e você vai consolidando. Consolidar é definir padrões para que você possa falar assim Beleza, se outro cliente chegar, eu já sei o que eu tenho que fazer com ele. O fluxo é esse. Tum, tum, tum. Segue a sequência. E aí você pode receber 10 mil clientes que você já sabe o que vai fazer. Agora, se o processo não é padronizado, não é consolidado, vem um cliente que você atende super bem e etc. Pô, porque você é o cara que tem brilho no olho, o cliente chegou, você atendeu ele. Mas, cara, daí a dois dias ou daí a uma semana o teu negócio começa a crescer, meses, né? O negócio começa a crescer e você deixa de ser o cara que vai atender o cliente. Aí, de repente, vai o José atender o cliente e o José não está com os padrões tão consolidados e aí o cliente não vai ter uma experiência boa. E aí o João também não vai ter uma experiência boa. O que é isso? Isso é crescer sem consolidação. Você já viu, Ana, casos de empresas que eram super boas assim e tal, começou a crescer, caiu a qualidade do serviço? Sim. Sabe? Aquele restaurante que era bom pra caramba, uma delícia. Era um achado, né? Era um achado, né? Minha boca encheu até dava. Mas, cara, aquele restaurante que era maravilhoso, bom pra caramba, o cara ficou famoso, começou a crescer, caiu a qualidade. O que que é isso? É crescer sem estar consolidado. Crescer pode ser um risco pra uma empresa, né? Isso tem muito a ver com a cultura, né? Que é implementada assim na empresa. Justamente, justamente. E quem é o grande líder e implementador de uma cultura, né? O de práticas é o empreendedor. Vai ser você. Tem que assumir a responsabilidade, não tem jeito. Mas, enfim, foco é o grande segredo, né? Pra gente ganhar escala, resumindo a grande pergunta do encontro hoje, né? Como ganhar escala? Pra gente ganhar escala, é necessário ter foco. E aí, já faço gancho. Sabe qual é o pocketbook de hoje, Tiago? Foco. Foco. Olha que coincidência. Daniel Ruhleman, né? Isso, a gente tem resumos lá no nosso blog de vários livros dos bestsellers. E hoje, justamente, a gente fez até uma reunião aqui na empresa, eu fiz com a equipe, sobre foco. Então, assim, aproveita que você tá aqui nessa aula, já vai lá ler pra você entender como que eu posso melhorar o meu foco, né? Porque talvez tem muita gente que tem problema nisso. É difícil ter foco. É muito comum, muito comum. É muito comum as pessoas empreendedoras não terem foco porque são muito empreendedoras, né? Aí é muita ideia. Que abraça o mundo, né? Não dá, não dá. Hoje é muito comum empreendedoras entrarem em contato comigo e me chamarem pra parcerias, pra desenvolver novos projetos e coisas assim. E o Steve Jobs fala uma frase muito legal que ele fala assim, ter foco é saber dizer não, né? Cada escolha é uma renúncia. Ter foco é saber dizer não. Então, hoje eu tenho muito mais clareza de que existem muitas boas oportunidades no mundo afora. muitas, muitas, muitas. Você tem que escolher a sua. Se você tentar abraçar muitas oportunidades vai morrer nadando e não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem que escolher qual que é a sua boa oportunidade dedicar aquilo ter foco persistência resiliência e amadurecendo ao longo do tempo. Sabendo que nada acontece de uma hora pra outra. A galera principalmente os mais jovens estão muito assim ansiosos quero meter bronca já estão entrando já quero subir posição de liderança quero resolver o mundo muito ansioso ou então até assim pô, quero saber como ganhar dinheiro e trabalhar pouco porque quero qualidade de vida e pra nada meu, não tem segredo tem que ralar o segredo na verdade é o seguinte o grande segredo é você encontrar um trabalho uma missão um propósito que não seja levado como um trabalho naquele rigor assim de putz vou trabalhar não cara vai fazer se você está falando a gente está falando de empreendedorismo se você vai empreender tem que falar assim pô, vou fazer ali um pouquinho a mais pra mim é pra você o seu resultado é diretamente proporcional ao seu empenho aos seus ganhos esse é o grande tesão do empreendedorismo porque você não tem limite você não depende de nada que vai fazer ou que vai falar o que você merece ou não merece depende do mercado das suas competências da competência do seu time mas enfim nada não acredite em soluções fáceis e em dinheiro fácil easy come easy goals hoje é o dia dos ditados das frases feitas cara o que vem fácil vai fácil como tudo na vida fazer uma analogia grosseira aqui a um regime feito a base de remédio pô, o cara tomou remédio parará deu aquela secada parou de tomar o remédio volta né ou o contrário vamos na mesma analogia aí da saúde o cara que vai fazer musculação e chapa no anabolizante cara ele vai lá pum vai malhar mas tomou tomou anabolizante o caramba pum bombou rapidinho veio rápido talvez fácil e aí o que acontece quando para volta então como várias analogias que a gente pode fazer na vida na vida profissional de vocês na vida empresarial de vocês vai ser a mesma coisa o processo amadurece ao longo do tempo você amadurece ao longo do tempo e isso tudo faz com que os empresários cheguem no patamar de escala de lucratividade e tudo mais então esse é um cuidado que a gente tem que ter aqui legal? muito bom para a gente finalizar o nosso bate-papo já estamos quase lá gostei tanto do assunto que eu já trasei ó o livro Luiz Guimarães Inove ou Morra é uma referência legal também tem pocketbook no nosso site no nosso blog voito.com.br pocketbook lá tem centenas de livros de gestão e negócios para que você possa aprender num curto espaço de tempo então a proposta nova que a gente está lançando aí e fica ligado vem um lançamento que promete aí que é o lançamento dos pocketbooks a gente vai oferecer uma plataforma completa com aplicativo e você vai poder escutar quando e onde for mais conveniente para você e nós estamos começando com esse pocketbook um programa de expansão internacional www.pocketbook4u.com vai ter oito idiomas inclusive mandarim russo italiano espanhol francês inglês português e tomara que seja isso né mandarim russo italiano francês português alemão cara fica ligado aí espanhol fala aí bom é isso aí oito idiomas se você não fala oito idiomas ainda você começa a estudar depois você me pergunta qual é o oitavo mas vamos lá e aí pra gente finalizar também tem aqui o nosso programa de formação empreendedora que é um lançamento que a gente está preparando onde eu vou eu vou ensinar pra você quais são os passos que eu dei pra poder vencer as dificuldades empreendedoras e construir negócios de sucesso se você gostou desse conteúdo e quer aprofundar cada vez mais dá um rolê no nosso blog lá que você vai poder ter acesso a mais de 500 conteúdos educativos cursos certificados transmissões ao vivo e os pocketbooks e é claro dá uma olhada no nosso plano de assinatura premium que é o plano um dos best séries da Voito onde as pessoas têm acesso integral a todos os conteúdos e a mais de 12 cursos de gestão e negócios pra que possa desenvolver habilidade de liderança formação administrativa consultores e por aí vai legal? é isso aí obrigada pela participação de todo mundo e a gente se vê semana que vem valeu galera bom final de semana aproveitem com moderação e até mais e até mais